E aí, rapaziada Mais um dia Não vou testar a câmera no ombro Tô com muita preguiça de arrumar Deu pra colocar a câmera no ombro Com a bag Ô, foi tarde Porém Eu preciso de um suporte Eu preciso de um suporte Sabe aqueles de academia que você põe no braço? Eu preciso de um negócio desse Ó, eu acho que a canção tá boa Eu preciso de um negócio daquele pra colocar o powerbank Porque como vai ficar no ombro Com ela no ombro, o cabo do carregador não chega Aqui no guidão onde tá o powerbank Aí eu preciso de um negócio daquele Pra poder Deixar carregando, né? Ó, vou ligar o Mi Band aqui Antes que eu esqueça E aí com aquele negócio eu posso deixar carregando Com powerbank E não tem perigo de acabar Então eu não vou precisar gastar Uns 20 reais com bagageiro Porque eu vou gastar um quê? Quanto que é um negócio desse que eu for no braço? Uns 20 reais Aí, Mac Mas por enquanto eu vou usar esse suporte aqui mesmo ainda Vamos lá Hoje é sábado 3 horas eu acho Com esse powerbank aqui eu vou ficar ligado até a hora que acabar Ou até 10 horas da noite Vou chegar primeiro No vídeo passado Eu vi que Mesmo com uma powerbank ruim Que não aguenta uma carga A gente conseguiu fazer, acho que Quase 4 horas de gravação É bastante coisa Então com esse powerbank aqui novo Eu acho que a gente vai conseguir fazer muito mais Então Eu não vou desligar Nenhuma parte da gravação Só se precisar muito E... É isso Eu vou cortar os vídeos Não vai ficar os vídeos inteiros Vai ser vídeo de uns 20 minutos No máximo E aí se eu ver Vocês estão gostando muito Tá tendo um feedback legal Aí eu começo a aumentar a duração Até chegar Um dia que vai ter o vídeo do dia inteiro Um vídeo de 3 horas A gente vai ficar Vida lando Comeando lá pro KFC Não era lá essas coisas, a taxa 6 reais pra 4km não é ruim, tá ligado? Mas como hoje é sábado Tá com promoção de 2x Ela passou 8 reais, fácil Mas como eu tava em casa A primeira corrida eu sempre ligo de casa Espero tocar em casa Tá bom Porque a gente tá indo com tatuaté E já vai ficar no lugar que a gente gosta Eu sempre esqueço de alongar a perna antes de ir pedalar Isso acabava trazendo alguma lesão Tem que parar de fazer isso Não fazer, né? Eu acho que a câmera tá melhor Isso é o terceiro dia, né? Com a câmera A gente saiu na outro vídeo ainda tava um pouco pra baixo, né? No outro dia Agora eu acho que tá melhor Vou tentar não ficar respirando forte Parece que eu vou morrer Apesar de eu estar teoricamente de boa Não sei, tem dias que eu não vou querer falar muito, não Só deixar vocês curtindo aí Principalmente pra quem Quer colocar uma música aí pra escutar no fundo E ver o vídeo Eu pensei em colocar a música nos vídeos Mas eu falei, pô Se a pessoa quiser Ouvir alguma coisa Ela vai ter que mudar o vídeo Se eu falar alguma coisa Ela não vai ouvir Então deixa sem música mesmo Aí se você tiver no segundo monitor Ouvindo alguma coisa Não vai te atrapalhar Os tonks Olha lá Ela vai ter Como é? Calma aí Espera aí, perto agora eu não sei como que tá a câmera Porra, do meu lagadeiro quase caiu, velho Não pode, eu não posso deixar cair assim Porque cair no chão, além de ter o risco de passar um carro em cima Ou eu perder Isso aí pode quebrar, né? Ai, caralho É mais beck fazer isso, mano Tem uns caras que nem olha, né? O único problema é que eu acho que eu deixar muito tempo no Power Bank Que assim vai acabar viciando essa bateria Aí quando eu precisar tirar ela vai acabar rápida E aí 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 Caralho 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 E aí E aí E aí E aí E aí Doiscaem já? O caralho está parando o cara aqui, andando no meio da pista. O caralho está parando. 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 A pessoa não leva a peca, mas eu sempre levo, velho Tá tarde? Pedido do Rafael, entendeu? Rafael Beleza Você põe aqui pra mim, por favor? Pra não encostar Valeu Obrigado O bom O bom de gravar sempre aqui É que se alguém fizer qualquer coisinha Tá gravado Encheu o saco Demora pra entregar Falar que não entreguei Quero ver alguém Vejo muito motoca no iFood falar que é bloqueado porque O cliente falou que não entregou o pedido Quero ver alguém fazer isso comigo com a câmera filmando Ai, tem que ser muito cara de pau, né? Caralho Caralho Cabele Há Vamos lá. Vamos lá. Uber Eats. Uber Eats. Só foi no que é a food? Fazendo reto. Começou hoje ou ontem? Eu vi ontem, só que ontem quando eu chovei, aí... Não pegou muito. Assim, eu saí então. É, começou num dia bom, né? Sábado. Essa é a primeira? É. Aí você sempre vê, se for o boulevard é o do outro lado, se for o metrô é aqui. É a metrô. É a metrô? É a metrô. Tem sobre aqui? Não, né? Sobre. Subi. 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 Não, mas o metrô é na metrô. É no outro. É no outro, né? Então aqui é o boulevard e o outro é o metrô. Acontece, depois de errar umas três vezes, você não erra nunca mais. Caminhada, hein, cara? Subi, descer. Vai no outro lado, né? Nunca vai por dentro do shopping, né? Não dá, tudo fechado. Aí tem que descer e pegar o metrô ali, pra atravessar a passarela. Está de bairro ou de moto? Ah, também tem que descer de bairro. É o que dá. Dá pra atravessar a passarela de bairro, né? Dá. Mas tem tempo pra chegar lá? Não. Tem não. Ele não pegou a entrega ainda. Errado. Não, não, não. Já viu como chegou já era. Só não dá a saída, que aí senão você se lasca. É. Depois eu cheguei aí já. A rap é foda. Já fez rap? Eu só fiz só uma vez e... Uma vez não, três vezes na verdade. A primeira vez deu certo. A segunda eles descontaram 38 e pouco de mim. Mas foi no dinheiro? Não. Foi. O cliente pediu pra me tirar uma compra da pão de açúcar. Aí eu tirei. Tirei não. Cheguei no pão de açúcar e o cara cancelou. Aí descontaram de mim 38 e pouco. Beleza. É isso mesmo. Não. Se cancelam... Não. Mas aí beleza. Eu deixei a rap ligada. Aí volta o mercado. É... Carrefour. Cheguei no Carrefour. Quatro caixinhas de cerveja e uma garrafa de Redley. Que eu falei é essa. Não fica mais a rap em viver. Joguei dentro da bag e fui pra casa. Falou. Tirei o dinheiro seu. Tirei o resto da vida. Falou mano. Falou mano. E aí as merda... itas cada uma. Ai... Tá acą para..." Ah! Olha a minha casinha da mão que eu machuquei como que tá ficando. Quatro minutinhos, safe, um pro outro. Será que eu não tenho empolgado essa bosta, toda hora tá bugando agora. Olha lá, já bugou já, na real. Deixa eu ser o outro comentário. Quero que você vê uma bike passando no vídeo. Deixa o... Ops Um... Entregador de bike. Um... Um... Vamos lá... Um... 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 Vamos atravessar a ponte. Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo.